Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas Capítulo 1 Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galáxia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Nosso Pai, ao qual glória para todo o sempre. Amém. Maravilha-me de que tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vou-lhe dissemos, agora de novo também vou-lhe digo. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvisteis qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a Igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprovo a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele quinze dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca de que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim.